Bom dia, meu nome é Paula Souza, sou de Campo Grande, MS. Escutar os áudios da mentalidade fez eu refletir realmente se era isso que eu queria para a minha vida. Tomei essa decisão. A partir daí, eu consegui reorganizar a minha vida, aprender a disciplinar ela, para aí sim poder ensinar e continuar a trajetória com outras pessoas. Mudou a minha vida, vem mudando a vida dos meus patrocinados e é isso aí. Bom dia a todos.